Faça essa oração até o final, para que Santo Expedito interceda na sua vida, e realize os seus milagres urgentes. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Santo Expedito, venerado com fervor e devoção em diversas partes do mundo, simboliza a crença na intercessão rápida e eficaz. A fé em Santo Expedito, está profundamente enraizada nos corações daqueles que confiam em sua pronta ajuda, e as histórias de milagres e bênçãos, alcançadas por meio de suas intercessões são incontáveis. Ele é reconhecido como o Santo das causas urgentes, um intercessor ágil junto a Deus. Muitos, ao recorrerem a Ele com fé sincera, testemunharam respostas imediatas e transformadoras. Hoje, reunimo-nos com corações abertos, e humildade para elevar nossas preces a Santo Expedito, confiando em sua generosidade, e poder para atender às graças que ansiosamente buscamos. Acompanhe esta oração de coração aberto e com muita fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase, Santo Expedito, realiza hoje um milagre na minha vida. Antes de prosseguirmos, faço um pedido especial a você. Seria maravilhoso se pudesse expressar seu carinho pelo vídeo, deixando seu like, e mais importante, se inscrevendo no canal. Não se esqueça de deixar seus pedidos de orações nos comentários do vídeo, e compartilhar esta oração com todas as pessoas que você ama. Que a luz de Santo Expedito ilumine nossos caminhos, e que suas bênçãos se estendam a todos nós. Amém. Comecemos a oração. Todos que escutaram receberam um milagre muito rápido, poderosa oração a Santo Expedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santo Expedito, neste momento, aproximo-me de Ti com profunda fé e humildade, buscando Tua divina e eficaz ajuda. Tu, que és reconhecido como o Santo das causas urgentes, o auxílio imediato nos momentos de desespero, deposito minha confiança em Tua intercessão poderosa. Assim como foste escolhido por Deus para ser exemplo de coragem e determinação, escolho colocar-te no centro das minhas preces e súplicas, confiando que és o patrono das soluções rápidas. Intercede junto a Deus em meu favor, nas adversidades do meu coração e nas lutas que enfrento. Encontro em Ti, querido Santo Expedito, um farol de esperança e solução. Conheces minhas angústias, lágrimas e desespero, e com profunda sinceridade peço que ilumines meu caminho, com Tua sabedoria divina, trazendo a solução que anseio. Ó Santo Expedito, que a luz do Teu auxílio imediato envolva meu coração, permitindo-me superar os obstáculos que surgem diante de mim. Prometo-te, ó Santo Expedito, que se me concederes esta graça, compartilharei esta oração como testemunho da minha fé e gratidão. Que minha vida seja sempre um tributo à Tua rapidez e misericórdia, e que eu seja digno da Tua constante proteção. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, rogo-te, Santo Expedito, com confiança e fé, ó glorioso Mártir. Venho a Ti com confiança, buscando Teu amparo imediato e Tua proteção eficaz, Santo das soluções rápidas. Confio plenamente em Ti, busco Tua intercessão veloz nesta oração. Tu, que atendes com rapidez nossas súplicas, peço que cuides e protejas esta pessoa que agora ouve esta prece. Ó poderoso intercessor das causas urgentes, que guias nossos passos com amor em momentos de urgência, imploro para que estejas presente em sua vida, atuando com a rapidez que te caracteriza. Fortalece a fé e a esperança desta pessoa para que se sinta amparada e protegida, confiando na Tua capacidade de trazer soluções imediatas, e no poder supremo de Deus. Que Tua luz resplandeça na vida desta pessoa, Santo Expedito. Peço-te que acendas em seu coração a chama do amor, da bondade e da caridade, guiando seus passos pelos caminhos que Deus deseja, espalhando paz por onde andar. Que ela seja um instrumento de Deus, levando consigo a pureza da bondade a este mundo. Santo Expedito, exerço o Teu poder sobre esta situação. Ao concluir esta oração, abençoa esta pessoa para que alcance o tão necessário milagre que busca. Creio que, com Tua intervenção pronta, já estás realizando maravilhas em sua vida. Confiamos em Tua intercessão, ó Santo Expedito, e aguardamos com a esperança as graças que has de derramar sobre ela. Ó Santo Expedito, brilhante luz de auxílio imediato, reconheço-Te como o intercessor das causas urgentes, aquele que traz soluções rápidas e bênçãos inesperadas. Com fé inabalável, deposito em Ti minha confiança e esperança, suplicando Tua misericórdia infinita. Santo Expedito, se a ponte que une minha fragilidade à força divina concede-me, a graça de que meu pedido seja atendido pelo Altíssimo, em Sua infinita sabedoria e amor. Tua intercessão é a luz que acende a esperança em meu ser, fortalecendo-me nas adversidades e renovando minha fé. Revela a Tua presença protetora a este Teu devoto, que enfrenta desafios e incertezas com Tua compaixão e piedade. Envolve-me como um manto celestial, dissipando as sombras do desalento, e preenchendo-me com a certeza de ser atendido. Ó Santo Expedito, nesta prece busco Tua intervenção para a cura das dores, que afligem não apenas meu corpo, mas também minha alma e espírito. Com Tua mão poderosa e compassiva, peço que toques em minha vida, e transformes minha tristeza em alegria, minha fraqueza em força e minha incerteza em uma esperança luminosa. Como devoto fiel, entrego-me inteiramente a Ti, Santo Expedito, depositando minha confiança em Tua infinita sabedoria e amor, incondicional. Orienta-me em cada passo da minha jornada, conduzindo-me pelo caminho da paz e da prosperidade espiritual. Rogo-te, ó Santo das causas urgentes, que minha prece seja ouvida, e que meu pedido seja atendido de acordo com a vontade divina. Com gratidão em meu coração, prometo honrar-te e proclamar Teus louvores, compartilhando a grandiosidade de Tua presença, e a eficácia de Tua intercessão. Santo Expedito, roga por todos nós, guiando-nos na observância dos ensinamentos de Cristo, sempre inspirados pelo Espírito Santo. Que após as alegrias e desafios desta vida terrena, possamos alcançar a morada celestial e nos reunir contigo, Santo Expedito, para desfrutar da eterna felicidade em Cristo, pelo Espírito Santo. Santo Expedito, volta Teu olhar para mim, meus entes queridos e todos aqueles que agora se unem em uma só voz, para louvar o Teu nome e receber as Tuas bênçãos. Neste momento, peço, ó valioso intercessor, que derrames Tuas graças em todas as áreas da minha vida, concedendo-me sabedoria para enfrentar os desafios que possam surgir, e uma fé inabalável para confiar que todas as coisas são possíveis sob a Tua proteção. Que cada palavra desta oração seja como um raio de luz iluminando o que devo seguir. Que minha fé seja firme como uma rocha, resistindo às tempestades da vida, e mantendo-me firme diante da adversidade. Santo Expedito, Tu que conheces os desejos mais profundos do meu coração, ouve as minhas preces, e intercede por mim junto ao nosso Pai Celestial. Que Tuas bênçãos acompanhem em cada passo meu, guiando-o em direção ao cumprimento do meu propósito divino. Que Tua presença seja a minha força, a razão para nunca desistir, a crença de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança brilhe incansavelmente. Posseu ver oportunidades disfarçadas nas dificuldades, e encontrar a força para superar todos os obstáculos. Santo Expedito, Tu que és o refúgio dos aflitos, o amparo dos desamparados, o curador dos corações feridos, hoje me entrego completamente em Tuas mãos. Concede-me o milagre da transformação para que eu possa superar minhas limitações, e alcançar meus mais altos objetivos. Que cada passo que dou seja guiado pela Tua mão amorosa, e que eu sinta a Tua presença em todos os momentos, inspirando-me a ser uma fonte de amor e bondade para o mundo ao meu redor. Com fé inabalável, declaro que minha vida é abençoada, meus sonhos se realizarão, e meus esforços serão recompensados sob a Tua guia e proteção, Santo Expedito. Glorioso Mártir, protetor dos desesperados, em Tua honra e com profunda veneração, continuo minha oração, implorando o Teu socorro nas horas mais críticas, nas encruzilhadas da vida onde há dúvida, e a incerteza se fazem presentes. Peço que me ilumines com Tua sabedoria celestial, guiando-me sempre para a escolha certa, que esteja alinhada com a vontade divina. Ó Santo Valente, Tu que enfrentaste os desafios com coragem e fé inabalável, inspira-me a enfrentar as adversidades da vida com a mesma determinação. Que eu não me deixe abater pelos obstáculos, mas que os veja como degraus para uma maior elevação espiritual. Dá-me a força para combater o bom combate, mantendo sempre a fé e a esperança, mesmo nos momentos de maior tribulação. Santo Expedito, Tu que és conhecido pela Tua resposta rápida e eficaz, atende a minha urgente necessidade. Mencionar a necessidade urgente. Peço que intercedas por mim, trazendo alívio e solução para as minhas preocupações, e que Tua ação seja um testemunho da Tua generosidade e poder perante Deus. Nestes momentos de oração, sinto a Tua presença consoladora e sei que não estou sozinho. Que Tua bondade e misericórdia me acompanhem em todos os dias da minha vida, e que eu possa sempre contar com o Teu auxílio nas horas de angústia. Que a Tua luz brilhe em meu caminho, afastando toda a escuridão, e iluminando os passos a seguir. Peço também, Santo Expedito, que abençoe a minha família, amigos e todos aqueles que estão em dificuldades. Que eles também possam sentir a Tua presença, e receber as graças necessárias para superar suas provações. Que Tua proteção se estenda a todos que invocam o Teu nome com fé e esperança. Concluo esta oração com um coração cheio de gratidão, sabendo que minhas palavras são ouvidas, e que Tua bondade não conhece limites. Com a certeza de que estás ao meu lado, continuarei a minha jornada com renovada confiança e paz, sempre louvando e agradecendo a Ti, Santo Expedito, pelo Teu eterno amparo, e pelas bênçãos que sei que virão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista a mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que Santo Expedito estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Amém. Amém.